Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área e hoje eu vou estar pegando a calça angelical na conta desse inscrito no vídeo anterior eu consegui pegar fácil fácil então bora recarregar muitos diamantes e deixar a conta do moleque insana também vou tentar pegar o máximo de skins para ela ficar topzera demais como vocês podem ver ele está level 53 e joga há muito tempo não comprou o passe, em personagens só tem os gratuitos vou comprar um personagem insano no decorrer do vídeo eu vou mostrar todas as skins e galera, me desejem muita sorte para que eu consiga pegar essa calça insana e também, se a gente bater uma meta de 8 mil likes eu vou estar escolhendo um de vocês aqui dos comentários para ser o próximo para mim estar gemando e tentando pegar a calça angelical então bora participar, comenta muito, assiste o vídeo completo até o final e compartilha para todo mundo pronto, diamantes recarregados com sucesso e como sempre vamos vir aqui coletar os tickets do diamante royale pedra da evolução e o evento de recarga tropinha o evento de recarga ainda aqui é o chinelada topzera demais eu não peguei ainda eita doidão quem já tiver aí essa chinelada comenta aqui embaixo só para mim saber peguei a parede de gel aí do personagem Jai mas o emote é topzera demais ah não, emote não, a skin tropa skin aí do carro da McLaren eu falei emote, buga não Dark e já vamos vir aqui de cara no evento magias premiadas para quem não assistiu o vídeo anterior eu peguei aí gastando uns 800, 900 diamantes no máximo e hoje eu quero gastar no máximo 2 mil diamantes e pegar essa calça insana então tropa, já deixa o like aí acompanha o vídeo até o final eu vou tentar todas as formas aí diferentes todos os bug aí para mim tentar pegar a calça gelical bora doidão ó, vamos começar aqui eu vou gastar 600 diamantes para tentar pegar peguei uma máscara vou gastar 600 ó, capuz preto brabo demais gastar 600 diamantes eu saio do evento e depois eu volto cartão de fogueira eita doidão é, duas caixas aí também perigo alguma coisa assim eu não li tudo eita mano, já peguei o velho rabugento tropa, eu tô sentindo que eu vou pegar a calça gelical então, já deixem o likezão insano aí para fortalecer lembrando que o like de vocês aí ajuda demais bora lá doidão cartão aí de tesouro beleza vem tropinha, máscara máscara eu não quero mano eu quero a calça braba tem que vir aí também o pacote do samurai zombificado mano do céu e agora tropa bom, ainda consigo jogar mais 4 vezes vai vim, vai vim tropinha vamos fazer o seguinte vamos jogar uma aqui ó com a pedra vamos ver se dá alguma sorte pelo menos para vir o samurai zombificado ainda não eita doidão vem mano, as duas últimas aqui depois eu saí do evento e volto caixa de fragmento o que eu quero saber com caixa de fragmento tropinha fragmentos aí também eu redondei aí para 5 mil diamantes certinho é o que a gente tem então, já vamos vir aqui lançar a braba doidão vou pegar o personagem brabo demais e vocês estão ligados galera sempre o personagem Alok é o mais insano aí claro que tem vários outros mas os inscritos que não tem o Alok CR7 a maioria pede para mim pegar o Alokzão topzera bora vim aqui vamos aproveitar o seguinte doidão vamos atualizar o passe 600 diamantes já atualizei o passe vou coletar todas as recompensas e estou muito ansioso para saber qual de vocês que eu vou estar gemando no próximo vídeo tentando pegar calça gelical e ainda tem muitas pessoas que perguntam como participar do sorteio galera, é muito fácil basta vocês aí que não é inscrito no canal se inscreve aí ative o ensino de notificações façam vários comentários diferentes um do outro e compartilhe o vídeo que já vai estar participando bora lá vamos atualizar aqui tudo eita mano o que eu queria comprar mais emblemas o que eu vou fazer com mais emblemas tropa, já está insano a conta do moleque maneiro avatar skin feminina aí do passe também calma aí tropinha eu já vou voltar aí depois que eu coletar tudo aqui do passe de elite todas as recompensas eu vou voltar lá na magia as premiadas e tentar pegar calça gelical vocês vão ver aí que eu vou pegar fácil fácil mano, essa prancha eu não canso de dizer que ela é top skin da granada também, beleza caixa de loot também mais uma pedra da evolução a mochila também do passe vou deixar equipada e agora vai vir o pacote aí masculino do passe beleza tropinha pela primeira vez aí o moleque tem um passe de elite aí comprado na conta dele espero que fique muito feliz também está com o personagem Alok que ele gosta demais e vamos voltar aqui no evento ó tem mais esse evento aqui tropinha baú do tesouro vamos conferir esse evento aqui doidão como ele é novo vamos conferir agora deixa eu ver vou jogar aqui só no de 9 por enquanto beleza eita mano, duas caixas será que sobe muito o preço aqui galera mano do céu está subindo um ticket da incubadora 29 diamantes eita doidão vem a camisa aí também o draquinho consegui pegar o petzão do draquinho também bora continuar jogando aqui o capitão do boiá se você tiver alguma dica para mim jogar nesse evento mais fácil comenta aí geralmente o pacote principal vem por último doidão personagem de Ana eita mano a skin do carro também da McLaren vai vir aí a mochila doidão certeza que ia vir galera esses eventos estão muito caros doidão bora lá consegui pegar o pacote vocês viram aí que foi praticamente acho que uns 1500 diamantes e aí o que acharam desse evento comentem aqui embaixo na minha opinião aí ele está muito caro tropa a Garena esse mês aí colocou tudo muito caro para a gente já vamos vir aqui temos 3 pacotes olha o pacote aí que a gente jogou no evento tropinho mano até que o pacote é brabo mas saiu muito caro mesmo bora tentar pegar uma skin de arma aqui são tokens de armas aleatório eita mano vai abrir ou não vai bom galera vamos tentar aqui na sombra roxa aliás estrela roxa bora tentar aqui duas caixas de estrela roxa não veio pet pet punk a gente já tem mas eu vou estar abrindo aí também as caixinhas bora tentar pegar o pacote do smoking mano eita mano ou veio um cubo mágico cubo mágico eu acho que eu não conheço ninguém não vi nenhum vídeo ainda alguém pegando cubo mágico nessas caixas porque realmente é muito difícil bora essas caixas aqui também eita doidão beleza tropinha as caixas por enquanto eu não vou abrir vamos voltar aqui no evento magias premiadas e tentar a sorte bora lá eu vou gastar agora mais 600 diamantes depois eu vou estar indo na loja galera tentar pegar algumas skins braba pra ele bora mano vamos jogar aqui vem mano calça angelical tropinha eu tô esperando aí se alguém tiver alguma dica comenta aqui embaixo e lembrando que no vídeo anterior pra quem não assistiu eu peguei a calça angelical muito fácil bora tentar beleza caixa de itens mano quando chegar 1500 diamantes eu já saí desse evento bora 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 eita mano caixa de estrela roxa não é o que eu quero eu quero a calça angelical até o pacote samurai zombificado já tá valendo vai vir ou não bora eita mano mochila eu acho que vai vir galera tá próximo caixas de itens aí do campo também bora doidão e aí caixas de itens da praia eita mano scanner o que eu quero com scanner e aí tropinha cadê mano calça angelical bora galera quem não deixou o like deixa agora eu acho que vou ter que reiniciar a internet porque ela tá muito ruim mas bora continuar aqui a tentativa mochila do draquinho vamos jogar aqui deixa eu ver mais duas vezes com as pedras então será que eu usei a pedra? usei mano vem calça angelical não veio fragmentos do luqueta não aí não tropinha bora botar aqui de novo eita doidão como tá roubado esse evento da calça angelical galera depende muito da sorte ontem eu consegui fácil fácil hoje tá muito difícil mas bora continuar aqui vocês podem ver que o moleque tá insano e eu vou tá mostrando aqui no cofre as skins que ele já tem bora bora mostrar os cabelinhos aqui ó esse cabelinho aqui ó do Eros Cybernéticos é top vou deixar ele equipado tem as máscaras aí também bora ver os peitoral galera peguei a camisa aí do apostador novato olha os peitoral que ele já tem eita mano o moleque é insano o moleque joga demais e aí vocês devem estar pensando Dark mas ele já gastou diamantes ele é gemado e tal tropa eu não sei se ele gastou diamantes não sei se conseguiu aí com o Dimas do lobby mas lembrando que o sorteio pra qualquer um não importa se a conta é nova ou é antiga se gastou diamantes ou não mas a gente na maioria das vezes dá prioridade aí tropa pra quem não gastou diamantes de realizar o sonho de ter algumas skins maneiras bora vir aqui vamos abrir as caixas de estrela roxa eita mano veio só uma máscara podia vir o guerreiro de abóbora mano peguei o ursão rosa aí já vou mostrar pra vocês bora podia vir o chinelinho aí tropinha aí consegui pegar o chinelinho também é só eu falar aí que já vem a skin e agora bora doidão bora tentar pegar um cubo mágico eita mano veio um remote também caixas de item alado essas caixas é top bora já peguei a bermuda também do itens alado e aí tropinha aonde que eu vou gastar o restante dos diamantes vamos ver aqui os eventos só tem esses eventos que eu tô jogando direto magias permeadas e baú do tesouro então bora vir aqui na loja vamos ver as caixas doidão será que tem alguma promoção aqui no especial diário não tem beleza vamos vir aqui em caixas e aí tropinha será que o moleque já tem o tenisão Dunk Master não tem então vou tentar pegar o tenisão aí Dunk Master ah vamos fazer o seguinte tropa vamos vir aqui no sorte royale doidão vou tentar pegar um pacote maneiro pra ele eita já peguei um pacote muito brabo que é Onitai Gia eita 99 diamantes bora mais um pacote insano que é o canastrão muita sorte mesmo última tentativa doidão eita mano e agora qual que veio o pacote do berserker eu acho que por aí a gente já deixou a conta do moleque insano bom última tentativa mano mais um pacote também aquele ali eu acho que ele já tem doidão beleza por aqui já tá bom demais peguei a jaqueta impossível também que é uma jaqueta top mano eu acho que eu dei muita sorte nessa conta hoje ainda tem alguns diamantes pra gastar eu precisava só mais de uma pedra da evolução onde eu posso conseguir essa pedra tropinha diamante royale tenho 34 ticket eu acho que ele já tem esse pacote então eu não vou gastar aqueles ticket e vamos vir aqui galera gastar e jogar mais 5 vezes no evento magias premiadas e agora eu vou tentar pegar a calça angelical são as últimas 5 tentativas bora lá doidão vem mano vem vamos fazer o seguinte tropinha pra quem assistiu o vídeo até agora só pra mim saber se vocês são fiel ao canal e se estão desejando sorte pra me pegar a calça angelical deixa o like quando eu contar até 3 beleza todo mundo que estiver assistindo por favor deixa o like então 1 2 3 chuva de like aí metralha que agora eu vou pegar a calça angelical nessas últimas 5 chances e se eu não pegar hoje não tem problema a gente deixar a conta do moleque gemada também consegui pegar poucas skins mas já tá top e logo logo eu vou estar gemando a conta de vocês meus inscritos e vou pegar a calça angelical mais fácil ainda bora doidão sem mais delongas eita mano caixa de itens da praia bora doidão vem vem eita caixas de basquete as duas últimas tentativas doidão vem agora vai vir a calça angelical doidão calça angelical tropinha não veio mano do céu no vídeo anterior eu peguei muito fácil a calça angelical pra quem não viu corre no canal pra assistir ou vou deixar no final deste vídeo que tá brabo demais bom galera vamos vir aqui no cofre doidão vou tá abrindo as caixas que a gente pegou bora ver se vem alguma skin braba vem uma touca ele não tinha essas aqui são as caixas loot dominador só veio uma saia permanente aqui galera eu já peguei tudo praticamente que era importante duas skins de carro será que vem não veio bora abrir essas quatro caixas aqui também mano do céu essas aqui já foram beleza duas caixas de arma os fragmentos eu vou deixar pra ele abrir depois doidão tem um total de sete caixas de fragmento e aí galera se liga só o tanto de pacote de skins que eu consegui pegar na conta do moleque doidão não é muito mas eu acredito que ele já ficou top ó tem quatro sete pacote de skins aí bora vir aqui vamos dar uma conferida em coleção os emotes que ele já tem eita doidão já tá brabo de emote aí ó tem esse aqui também que é topzera demais mais esses dois emotes aqui que é insano mano do céu olha só o quanto de emote esses dois eu consegui pegar agora já vou aproveitar e deixar equipado doidão emote do boiá bora equipar tem mais um emote aqui deixa eu ver esse aqui ó a gente comigo também caixa de loot do passe mochila beleza bora abrir todos os pacotes que a gente pegou agora e fazer uma combinação top vou abrir aqui o pacote do berserker aí eu consegui pegar o pacote do berserker esse pacote aqui ó futuro perdido ele já tinha mas eu tentei a sorte tem mais esse pacote insano aí que é novo comentem o que vocês acharam daquele novo pacote de isquinha ali carnastrão também unitagia o pacote masculino do passe e pacote feminino também bora lá agora é a hora de lançar uma combinação infelizmente a gente não conseguiu pegar calça gelical mas não tem problema eu vou tentar pegar na conta de vocês bora deixar aqui o cabelinho aí do carnastrão mano vou colocar um óculos vou colocar esse óculos aqui ó novo pacote de skin beleza e aí os peitoral galera camisa aí também impossível topzera demais essa jaqueta aqui é top mano olha só braba vamos deixar nessa jaqueta aqui comenta aqui embaixo o que vocês acharam daquela jaqueta ali doidão mano do céu alguma calça insana essa calça aqui do carnastrão é muito estranha bora deixar assim doidão cadê o chinelinho chinelinho eu consegui pegar aí fácil fácil gratuito esses aqui também conseguimos pegar aí ó que é o espírito espírito rosa e o velho rabugendo mano do céu bora voltar aqui doidão vamos deixar na combinação que a gente fez beleza então galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado deixa o like aí que no próximo vídeo eu vou estar pegando a calça gelical fácil fácil na conta de um de vocês e fiquem com esse vídeo insano que está aqui na tela falou fui fui E...